Doutora, foi difícil. Esse caso aconteceu na última quarta-feira, delegada? Isso. Ela, de uma maneira dissimulada, escondeu a gravidez o tempo todo, teve um parto, segundo ela, normal, desassistida, não fez pra Natal, escondeu de todos os familiares, do marido, no trabalho. Então, logo essa criança nasceu, ela colocou dentro de um saco de ração e deixou dentro do carro até a manhã seguinte. Doutora, quem que acabou encontrando essa criança na caçama, doutora Márcia? Uma pessoa que recolhe material reciclado. Ela tomou um susto grande, né, quando percebeu que a caixa tinha movimento dentro do saco, pediu ajuda de populares, algumas mulheres se aproximaram e abriu o pacote e perceberam que tinha uma criança lá dentro. Foi difícil a detenção dela, doutora? Não, a gente contou com um pouco de sorte, né, porque num primeiro momento não foi possível localizá-la, mas ela não esboçou nenhuma reação, assim como já tinha feito quando foi presa semana passada. É uma pessoa fria, dissimulada, que não aparenta confusão mental. Doutora, o que ela falou hoje à noite, na noite de hoje, terça, já para quarta-feira já? O que ela comentou frente a frente? Ela disse que não acreditava que seria presa, que ela responderia ao processo em liberdade e ficou surpresa com a decisão da justiça.